Oi, sejam bem-vindos. Meu noivo disse semana passada que dia 20 eu receberia um presente. Ainda nem é dia 20 e eu tava pensando justamente na surpresa quando o interfone tocou. Eu só sabia que tinha algo a ver com uma das minhas ilustradoras preferidas, a Pauline Baines. Assim que eu abri a embalagem, vi um recadinho dele muito fofo. E adivinha, é a nova edição das Crônicas de Nagy. Eu sou apaixonada pela saga e pelas ilustrações. E pra quem não sabe, eu sou ilustradora e a arte da Pauline, que infelizmente não está mais viva, me inspira muito. É tudo muito mágico. Uma mais linda do que a outra. Olha só. É um presente simplesmente perfeito, com uma história maravilhosa e uma arte incrível. Eu só acho que o nome da ilustradora merecia um pouco mais de destaque. Eu sou o nome da Ilustradora merecia um pouco mais de 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 um pouco